Eu fico orgulhoso da minha tropa, né, porque eu vejo esse pessoal aqui estar rodando, como eu falei, direto. Eu vejo gente, inclusive, você sabe que você primeiro foi ter que salvar as suas coisas, sair da tua casa, foi deslocada para poder depois botar a Fábio e estar aqui nesse momento. Então, como você, tem muita gente que está fazendo isso também. Há mais de 10 dias, as tropas estão nas ruas, em mais de 400 municípios gaúchos. O comandante do Exército Brasileiro, General Tomás, conferiu no terreno o incansável trabalho dos militares. Pela água, pelas ruas e pelo ar. Em Eldorado do Sul, o comandante conferiu a eficiência e a proximidade com as comunidades, a bordo do blindado Guarani, que já resgatou milhares de pessoas. Quem quiser, vem para cima. Quem quiser, vem para cima. Quem quiser, vem para trás. Os hospitais de campanha foram montados em cinco municípios diferentes. O comandante esteve em dois, conversando com médicos, pacientes, além de conferir a estrutura, que conta, inclusive, com um centro cirúrgico de baixa complexidade. Do céu, cerca de quatro toneladas de água potável e cestas básicas chegaram para a comunidade de São Jerônimo, que ficou isolada. Primeiro lançamento de carga que está sendo feito para melhorar a logística em locais onde a gente está ilhado. Só chega coisa em pequena quantidade. Graças às asas da nossa Força Aérea, ao trabalho do batalhão de dobragem e manutenção de paraquedas e suprimento pelo ar. E isso é uma coisa muito bacana, que vai ajudar muito o povo na nossa logística. E isso é uma coisa muito bacana.